De volta na nossa programação e hoje para contar a história dessa moça aqui. Ela se chama Rafaela Queiroz, moradora da cidade de Pretolina, em Pernambuco. E ela entrou em contato conosco para contar a sua história. Ela me disse, Juarez, meu pai, que eu não vejo há muito tempo, fiquei sabendo que ele é morador de Amargosa e eu tenho muita vontade de encontrá-lo. Ele se chama Manuel Francisco de Queiroz. Segundo Rafaela, ele se separou de sua mãe quando morava em Pernambuco e veio para Amargosa. Ainda segundo ela, ele tem um filho que se chama Marquinhos, que trabalhava em um sítio na cidade de Eliso Medrado. Seu Manuel Queiroz trabalhava vendendo gás de cozinha. Ele é pai da Rafaela, outro irmão chamado Douglas, e a pequena Mariana, que ele quando se separou da mãe da Rafaela, deixou ela grávida de três meses. Então, está aqui a história de Rafaela. E eu quero contar com a ajuda de vocês, internauta do Recôncavo Notícias, para compartilhar, para chegarmos a alguém que conheça o seu Manuel Francisco de Queiroz, pai da Rafaela. Compartilhe a nossa programação. Se você conhece alguém, se você conhece o seu Francisco, entre em contato com a nossa redação. Se você é parente dele, se você conhece algum parente dele, vamos ajudar a Rafaela nesse reencontro com o seu pai. Tá bom? Compartilhe a nossa programação, se inscreve no nosso canal, porque aqui você fica bem informado. É o Recôncavo Notícias, fazendo um jornalismo com profissionalismo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Oferecimento Posto Catiara Há mais de 40 anos abastecendo com qualidade e confiança. Profazenda Produtos Agropecuários Fone 753634-2055 em Amargosa Radassa Autopeças e Radassa Automecânica Com profissionais experientes e confiáveis para cuidar bem do seu veículo. Fone 3634-1771 Zap 98897-3594 em Amargosa